O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Jornalista e escritor com humor e prosa, dono de uma irreverência única, Chico Sá começou a carreira no Impresso e passou por grandes redações como a Folha de São Paulo e o Estadão. Depois foi parar na TV e escreveu alguns livros. O Papo no Café de hoje é com Chico Sá. Seja bem-vindo. Chico, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É uma honra ter você aqui no nosso programa. E eu sempre começo oferecendo para o entrevistado um cafezinho. Por favor, eu estava aqui, não vi essa hora. Vai ser um prazer tomar esse café contigo. Vai ser ótimo, né? Enquanto eu te sirvo um cafezinho, você me conta sobre a sua infância? Solto tudo, segredos. Vamos lá, você já pensava em trabalhar como jornalista, em ser cronista quando criança? Sua infância é um sertão? Eu, quando, eu dei a sorte de ter um professor, chamado Geraldo Bilé, que hoje mora no Mato Grosso, que me apresentou assim os livros. Ele viu que eu tinha um certo gosto ali, desde os primeiros anos, por ler pelos textos, pela linguagem, e começou a me alimentar ali de literatura. crônicas, contos, mais textos curtos na época. E foi aí que eu entrei nessa loucura, assim, quase a obsessão de... Eu queria ser escritor, eu não pensava, não fazia ideia do que era jornalismo. Aí eu vou de lá do Cariri para o Recife, ali com 14, 15 anos e tal, e já num centro maior e tal, fui percebendo que não existia ser escritor no Brasil. Na época, só o Jorge Amado conseguia viver de direitos autorais. Aí entrei naquela... Passei a fazer parte daquele clube de muitos no Brasil que, para ganhar a vida, vão para uma redação e ali no paralelo vai fazendo, tentando construir sua obra, seus livros. Essa foi uma trajetória muito comum no Brasil. Aí acabei, claro, era uma... Inicialmente eu não pensava, mas acabei me apaixonando de verdade pelo jornalismo também. E tento conciliar, é o que eu tentei fazer ao longo de todo o tempo, é conciliar esses dois mundos de literatura e jornalismo, que são duas paixões, dois xodóis, enfim. E você é um jornalista que transita por muitas áreas, né? Vai no esporte, vai na política, vai na literatura. Por que você gosta de trabalhar tantas áreas? É, o Guimarães Rosa dizia que... Quer dizer, ele recolheu uma frase lá de um sertanejo de Minas que dizia sapo não pula por boniteza, pula por necessidade. Eu fui fazendo esse monte de coisa porque, se sabe, as condições de trabalho profissionais do jornalismo têm fases muito ruins. E você, sei lá, de repente está na editoria de política e aparece uma vaga na editoria de cidades ou de cultura e você vai entrando, vai, vai... A gente é muito... A gente tem esse especialista em tudo, né? Generalista. Generalista. Um pouquinho de tudo, né? Somos perguntadores, né? O repórter é um perguntador sobre qualquer assunto. Ele saiba ou não. Então, quanto a variação de assuntos, foi muito isso. Mas a origem de tudo foi futebol. Eu era repórter de futebol. Comecei o primeiro emprego como repórter de redação foi o futebol. Depois é que eu fui... Passei por tudo, né? Passei jornalismo investigativo, na Folha, passei por caderno de cultura. Fui... De cada rato. É, mas então essa confusão toda foi por conta de muito desemprego ao longo. Ficava desempregado, agora eu vou falar sobre isso e tal. Aí acabava indo. Você teve grandes marcas aí na carreira. A gente falou um pouquinho de jornalismo investigativo e até de política na época do Collor, né? Sim, sim, sim. Como foi fazer essa cobertura? É uma das marcas da sua carreira. É, foi muito forte, assim, de... Assim, eu acabei dando vários furos de reportagem, umas coisas importantes lá para o caso, por Collor Gate. Mas eu juro por Deus que nada foi uma grande investigação. Isso é que é louco. Chegou. As partes de grande investigação não renderam aquelas matérias todas que ganham prêmios, etc. Eu fui muito beneficiado ao longo do tempo por estar no lugar certo, assim. Claro que isso é um tino de repórter e isso também faz parte do nosso trabalho. tentar saber para onde vai investir em determinado momento. Então, nessas horas, por exemplo, quando o PC Farias desaparece do Brasil, todo mundo apostou em ir para fora do Brasil ou nas pistas da Polícia Federal. Eu não. Eu fui para Maceió e num bar, tomando uma cerveja. Aliás, não era nem um... Era um bar de... Um ambiente nada familiar. Ah, acabou. Porque esse é um lado que a gente vai conversar daqui a pouco, né? Era um tremendo bordel genial. E lá, uma das moças acaba, porque tinha trabalhado com alguém da equipe dele, acaba me relatando a principal história, que era o paradeiro dele. Claro que ela me deu a pista, eu fui atrás e acabei encontrando. Eu fui muito beneficiado por esses acasos, sabe? Por isso que eu falo para a molecada, novos jornalistas, que não é só dentro da redação, nas repartições com as autoridades que você vai pegar as grandes notícias. Tem que frequentar também esses ambientes da boemia, esses ambientes noturnos, nem sempre recomendáveis. Tem que estar atento a tudo, né? Sim, sim, sim. É um jornalista aquele que fica aberto para várias áreas, né? E como cronista nem se fala, assim. Mais ainda, né? É na noite, é com os gações, é com as histórias da noite, é com os abandonados do amor. É nesse universo que você colhe as grandes histórias para relatar depois para os leitores. Eu estava ouvindo você, antes da gente começar aqui a entrevista, falando um pouquinho sobre crônica, que é um gênero tipicamente brasileiro. Sim, sim. E é um gênero muito do dia a dia. Então, tem que estar ligado como que é fazer crônica. É, e sempre foi considerado um gênero menor, né? Diante de quem escreve romances, escreve contos, sempre foi olhado ali como o primo pobre da literatura brasileira. No entanto, é o gênero mais lido, o gênero muito popular. Eu escrevo uma crônica, ela é lida pelo meu porteiro e pelo cara da USP. Então, isso é uma... É, é, é. É porque é sempre aquele clima de como se você tivesse puxado uma cadeira ou... É um cafezinho. Crônica é um café. É um café com alguém, né? É aquele relato em tom muito informal, sem aquela pretensão da grande literatura. É... É essa literatura mais da rua, do bar, né? E não a literatura ligada aos grandes temas. Então, isso é... Nessa nossa miudeza, a gente acaba dando conta de uma vida, né? Bacana. E como que você transitou do jornal, do texto jornalístico para a crônica? Quando que você se descobriu cronista? É, eu sempre fiz, desde o começo, mesmo nesse primeiro emprego com o repórter de futebol, no paralelo, eu sempre procurava oferecer alguma crônica mesmo. Sempre olhava, queriam me mandar colocar dez pautas por dia e nada de aceitar minhas crônicas, né? Eu enchi tanto o saco que, aos poucos, eu fui publicando. E um trabalho que eu não recebia por isso, mas eu, sei lá, no Jornal do Domingo, aí publicavam uma crônica ali. Aquilo era melhor do que o salário, porque era meu grande prazer juntar esse lado do repórter e um pouco de literatura. Mas o jornalismo foi tomando conta de um jeito, principalmente nessas grandes jornadas de jornalismo investigativo e você sabe como essas grandes coberturas você fica totalmente tomado, você não tem tempo para nada. E teve um momento, assim, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, que eu disse, poxa, não vou conseguir retomar mais meu lado cronista, porque o jornalismo está tomando conta de tudo. Aí eu tomei uma providência que foi, continuei repórter, mas passei a trabalhar em casa, fiz esse trato. E foi quando eu comecei a virar, assim, a consolidar mesmo a minha história como cronista. Porque o jornalismo, se você brincar, ele te suga e te leva para outro canto, não tem mais jeito, não tem mais volta. E foi daí que saiu o primeiro livro? Foi, daí que eu organizei já coisas escritas, daí eu comecei a recuperar coisas que eu nunca tinha publicado em livro. e comecei a organizar minha vida nos livros. Deixei de ser só o cara do jornal, que o jornal vira quadro seu sobrenome, chama Chico da Folha, Chico do Estadão, Chico do não sei de onde... Chico do É o País, Chico do É o País, Chico do É o País... Eu puxei meu Chico para mim mesmo um pouquinho. Com o Chico, né? Dica-se de passagem. E comecei a conseguir organizar os livros e tal, escrever mais, escrever só para os livros mesmo, crônicas, textos inéditos. Então, foi a partir disso que eu consegui organizar esse mundo, senão eu ia passar sem isso. Que aí eu acho que ia significar uma... Eu não ia morrer feliz. Você aceita mais um cafezinho? Ah, por favor, está muito bom. E me conta do livro Big Jato. É um romance autobiográfico, mas uma autobiografia muito delirante, até porque são memórias que eu fui retomar 30 anos depois. Então, isso já tem uma adulteração do tempo, você já conta de outra forma. E é muito centrado na infância. Acabou sendo adaptado também para o cinema. Mas saiu esse ano. É, saiu esse ano. Pelo diretor penabucano, Cláudio Assis. Como foi, Vena? Mas é a... Acho que ali está toda a explicação até do que eu faço hoje. Acho que a infância é muito definidora das coisas. É verdade. Acho que o tipo de infância que eu tive me leva muito para o lado da literatura, para a escrita, para uma certa poesia, porque era num universo de muita... Não poesia escrita, poesia oral, universo dos repentistas, aqueles improvisadores do Nordeste, que eu acho que aí tem muito da minha crônica, ou da minha... Do jeito que eu me comporto na televisão, a forma que eu falo, o humor, vem todo desse momento aí de infância que eu tomo contato com esse universo dos repentistas, que tem muito humor naqueles improvisos deles e tal. Então, o Big Jato, acho que ele me explica para o mundo, assim, um pouco. O Papo no Café vai a um rápido intervalo e, na volta, continuamos a conversar com o escritor Chico Sá. Bom, vamos falar de um tema muito recorrente na sua obra? Vamos falar de amor, Chico? Por favor, Kessa, não vi a hora. Ah, que bacana. Quando, quando que o amor chegou e você começou a colocar isso nas crônicas? Como que foi? É, eu tive uma experiência no Nordeste em rádio que era meio... Eu fui... Eu morava na época em Juazeiro do Norte e eu tinha um vizinho que tinha um programa de rádio chamado Temas de Amor. Gervan Siqueira é o nome dele. Aqueles boêmios do interior e tal, aquela voz de viludo do rádio, sabe? O programa começava ali 10 horas da noite e era um programa um pouco de aconselhamento e textos amorosos ligados a canções. Normalmente os Nelson Gonçalves, Roberto Carlos, mais das antigas. Via as cartinhas, fazia tradução de música. Exatamente. E jogava e colava a resposta da carta numa música que embalava ali, tentando confortar os corações... Corações abandonados ou destroçados pelo amor, né? E esse vizinho, ele sabia que eu... Ele já tinha visto alguns poemas meus, alguns textos, assim, e ele me chamou para ajudá-lo a responder essas cartas. Só que, imagina, o que eu sabia de amor? O que eu sabia de... Eu nunca tinha sequer apertado a mão de uma mulher ou beijado a mulher. Eu tinha aquele adolescente ainda... Mal tinha se iniciado. Aquela iniciação de interior nos anos... Ali, final dos anos 70, que era um tio ou pai levava para um bordel, que era o clássico da época. Era outro tipo de comportamento. Então, eu não tinha... Eu era completamente... Desconhecia totalmente esse assunto. Eu tinha a noção poética, a noção por conta de ser um leitor. Mas cheguei lá, comecei a improvisar e confortar e confortar. E, de certa forma, nunca mais saí desse assunto. Abandonei por um tempo, né? Porque fui trabalhar na... Assim, para o jornalismo dito mais sério. Mas o primeiro contato e a origem dessa temática na minha história é aí, esse programa da Rádio Vale do Cariri. E aí não saiu mais? Não, nunca mais. Nunca mais foi possível sair. Aí comecei. Eu acho que continuo. Eu acho que a gente nunca aprende o suficiente em relação a esse assunto. Mas, depois de... Assim, investigações particulares, cinco ajuntamentos, cinco... Cavei, no sentido de morar junto, cinco vezes. Virei muito conselheiro informal das minhas amigas ao longo das histórias. Mesmo quando eu estava, sei lá, na Folha, atrás do escândalo, no cafezinho lá com uma amiga, sempre vinha me contar a história para ver o que eu aconselhava sobre aquele homem, se o cara estava afim ou não. Então, sempre fui um bom leitor desses sinais de se alguém está apaixonado ou não, se vale a pena ou não. Sempre fui um conselheiro para as minhas amigas, nesse sentido. Então, é um assunto que ele, ou na escrita, ou nos livros, ou nos programas de TV que eu faço, esse assunto é muito marcante. E é o que eu mais gosto. Um apaixonado na arte. É, eu gosto do tema e gosto de exercer também, gosto de inventar paixões. Sempre estou inventando a paixão para justificar ali e sair da cama e ter algum vigor para enfrentar o dia. Para ter ânimo. Chico, tem um livro seu, Os Machões Dançaram, que você fala que o macho jurubeba está em extinção. O que é isso? Sim, sim, sim. É uma das facetas do amor também. É, o macho jurubeba seria o, que é um personagem muito, é um tipo muito inspirado, assim, no, alguns homens da minha família, os mais antigos, assim, aqueles machões mesmo, originais de fábrica, que continuam com a cabeça, assim, que não se perderam num tempo, assim, que eu acho que hoje é um tipo meio em extinção. que ficam ali, se perderam um pouco no tempo dentro dos avanços, mais do que legítimos, e das conquistas femininas, etc. E é um tipo que ele é, ele é até um pouco caricato, né? O macho jurubeba, ele é muito caricato hoje. Mas, em contraponto a esse, a esse homem mais moderno, com, digamos, com um pouco mais de sensibilidade, eu sempre uso esse personagem. E eu acho que ele está em extinção, assim, deve ter uns dois lá em Pato Branco, mais um lá em Foz do Iguaçu. Acho que em Curitiba, acho que talvez nem tenha mais. Deve ter, sempre tem uma meia dúzia por aí. Mas, é, eu brinco muito com esse personagem para mostrar a evolução das coisas, né? A mulher já conquistou muitos dos seus direitos, mas ainda há muito mais correto. Ah, sim, 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 sim. E há muito, às vezes, a gente engana muito, a sociedade acaba enganando muito, porque corrigiu uma coisa aqui, foi mais correto aqui, e lá. Mas você pega os salários mesmo, ainda são, ainda tem uma disparidade absurda, né? E ainda tem também muito homem que acha que lava meia dúzia de pratos, está sendo super solidário e dividindo as coisas. Isso não é dividir as coisas, né? Lava prato é nada, né? Essa divisão das histórias, ela tem que ser muito maior. Tem as leis mesmo no Brasil, ainda são muito atrasadas, você pega a licença paternidade, é desse tamanhinho, é uma semana, e eu acho que isso acaba prejudicando muito a mulher, além de prejudicar o relacionamento do pai com o filho ali. Às vezes coincide, por exemplo, a mulher está numa ascensão profissional, e seria muito bom que ela dividisse aquele tempo com o marido, que ela não tivesse, eles pudessem, como alguns pais já adotaram, que eles podem optar quem vai ficar em casa. mas aí é muita evolução ainda, né? Mas na nossa sociedade ainda tem muito que crescer, né? Então tem na legislação, as leis são muito atrasadas ainda, a questão da... no trabalho, ainda uma disparidade muito grande de salários, e etc., tem muita coisa, e eu acho que nós mesmo não... ainda temos... é uma coisa assim, ninguém vai se curar milagrosamente do machismo, isso é uma praga que talvez morra com a gente. A minha geração tem muito mais dificuldade em relação a isso, né? A gente tem, às vezes, uma coisa... a gente se acha moderno e que está em sintonia com os novos tempos, e sai uma coisa lá do inconsciente, maluca, machista pra caceta. Então é um trabalho... é demorado. Mas eu vejo essa... a nova... a nova geração, essa mulher que ela é de vinte e poucos, eu vejo eles muito melhores, sabe? E... assim, eu chuto que seja principalmente essa... essa gurizada que viu a mãe já indo à luta, já segurando a casa sozinha, já... é... já mais emancipada. Os filhos dessas mães é... eu acho que são... serão melhores homens do que a minha geração. Chico, a gente falou um pouquinho de você transitar pelo jornalismo, mas você transitou também nas mídias. Foi parar na TV, foi parar na internet, Com blogs e tudo mais. Como que é isso pra você? Como que foi fazer televisão, por exemplo? A televisão foi muito estranho, porque eu... o cara todo, a vida inteira na... do mundo, do jornal, da mídia escrita, que ninguém via a minha cara, que eu estava lá, publicava... é... ninguém sabia quem estava publicando, sabe o nome, decora o nome e tal, mas era uma... era uma... era uma... uma história totalmente reservada, sem colocar a cara. Então, fazer televisão foi muito estranho. Eu fui... comecei... o primeiro programa que eu fiz foi o Cartão Verde na TV Cultura, com o Dr. Sócrates. e era... sei lá, eu tinha... batia pânico, assim, quase, sabe, dentro da câmera, porque... é... porque era muito... eu me acho ainda muito tímido, embora tenha que ser um pouco espalhafatoso em alguma hora pra defender meus livros, defender minhas ideias, mas eu acho... originalmente eu sou um tímido, né? de... então foi muito complicado esse... esse primeiro... esse primeiro momento. Mas aí eu comecei a transferir, eu comecei... o que eu comecei a... o que eu adotei, e eu acho que é o que eu faço até hoje, é levar o cronista pra televisão. Eu não me acho um cara de televisão, se nunca vou ser, mas eu me acho... eu levo o cronista, eu levo minha crônica pra televisão. As frases de efeito, as tiradas, o humor... Então é a minha crônica na televisão, acho que é o que me defende, defende até a minha... me defende até da timidez. Quando eu solto uma frase daquelas que eu considero que sejam legais, que tem algum impacto, não sei o quê, eu acho que aí eu consigo me soltar mais um pouco, mas é... foi difícil o começo. Foi trabalhoso. Foi trabalhoso. E você já... você participa hoje, né? Do Papo de Segunda. Sim. E já participou de outros programas para a Ajusta. É, Amor e Sex, Amor e Sex, exatamente. Sempre nesse sentido mais de conversa. Você gosta? E muito no sentido do... Sim, eu fui chamado... Essa do futebol, o Cartão Verde, porque eu era cronista de futebol e tinha a história ligada ao futebol. Fui chamado para, sei lá, Amor e Sex, ou Papo de Segunda, ou Antes do Saia Justa, quando juntaram Homens e Mulheres, tudo por conta do que eu escrevo. E do amor, né? É, mas também o amor que eu tinha... É, que eu tinha colocado na cronica. Então, era o... Quando eu tive a compreensão que, olha, vai para... Deixa de frescura, vai, enfrenta e tal, as câmeras, resolve. Coincidiu também com a... Os piores momentos das nossas redações também, quando estavam começando a... Essa crise também do impresso, né? Que é uma crise que não é daqui, é uma crise do mundo todo. Assim, tudo isso, nada foi planejado, mas foi entre a circunstância e o chamado aqui, lá eu fui indo e fui fazendo. Você transitou pela música também, né? Sim, sim. Você participou de um clipe do Sidney Magal, é isso? Como foi essa experiência? Aí é tudo... Aí é mais a... Toda essa parte que eu fiz pontas de ator em filmes e esse clipe, etc., aí é tudo uma coisa que foge um pouco do profissional, é mais... Amigo vai dirigir, quer... Quer que eu faça lá uma coisa e tal. Sempre no meu papel meio de boêmio, meio de, sabe, daquele cara da noite e tal. Então, é mais... É... Nos filmes que eu participo, sei lá, Cheiro do Ralo, é... Tudo é... Nesse sentido de... De ser o... Eu mesmo, o Chico mesmo que estava ali passando no bar ou cumprimentando uma moça, uma coisa desse... Essa parte nunca teve nada e eu não tenho nem capacidade, nem ambição para ser ator, para fazer esse tipo de coisa. Bacana. E por que Chico com o Chico? Foi um editor meu no Jornal do Comércio do Recife há muitos anos, quando eu estava ali de foca ainda escrevendo as primeiras matérias e ele assinou sem meu consentimento, mas fez uma graça lá e nesse tempo os editores mudavam o nome das pessoas, faziam qualquer coisa. No rádio também era muito assim, as pessoas mudavam de nome e tal. E aí eu vi no outro dia e achei estranho e as pessoas gostaram muito porque já era porra, nome curto, com X, diferente, não sei o quê e começou a pegar ali e deixei. Mas aí quando eu fui trabalhar nos lugares mais metidos, assim, sei lá, lembro que eu fui trabalhar na... Fui trabalhar na... Eu adoro os metidos e o jornalismo sério. É, porque é o departamento, né? Sim. Que eu não sei como é que eu fico aí nisso, do lado sério. Foi tudo por acaso porque meus amigos diziam, pô, mas tu fazendo isso aqui não combina contigo porque quem conhecia a minha origem não me via em momento algum investigando nada. Por isso que eu digo que foi tudo muito acaso, mais do que qualquer uma... É... Do que qualquer uma grande técnica de investigação ou uma... ou grandes descobertas mesmo. Sempre foi muito assim. Mas depois eu tive problema com o X porque eu fui trabalhar nos lugares mais sérios e não queria assinar com o X. Eu acordava no dia e estava no jornal Francisco Sá nos expedientes, nas revistas e tal. Mas aí eu consegui impor, assim, ficou. E ficou a marca. É, ficou legal, a letra é bacana. Estou certo. E o que vem daqui para frente? Vem mais livro? O que vem por aí? Vem tudo, hein? Livro, filho, novos casamentos. Então os amores, né? Pô, quero sempre. É... Vou publicar um novo romance no próximo ano que também tem amor no título, que é Ninguém Morre de Amor nos Trópicos, que são dores amorosas, pesadas e tal. É... E uma coletânea de crônicas de futebol, que eu também nunca tinha publicado em livro. Que bacana. Tem algumas inéditas, mas vai ser... E vai chamar A Pátria em Sandálias da Humildade, que é meio um diálogo com A Pátria em Chuteiras do Nelson Rodrigues. Que legal. Muita coisa, hein? Tem sim, Chico. Muito obrigada. Eu que agradeço. Café estava ótimo. Muito obrigada. E olha, muito sucesso. Viu que vem muitos, muitos livros mais e muito, enfim, muito sucesso. E boa sorte como pai agora, né? Sim, vamos lá, vamos lá. Vamos ver qual é. Tá certo. Obrigada. Boa sorte para você também, querida. Obrigada. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.